O Superior Tribunal de Justiça entende que reincidência que aumenta a pena por posse de drogas para uso próprio é específica. No caso analisado pelos ministros da sexta turma, um homem foi condenado pelos crimes de receptação e posse de drogas para consumo próprio. Como ele já havia sido condenado anteriormente por roubo, a pena foi aumentada com base na lei de drogas. A defesa pediu que fosse reafastada a reincidência e, por isso, que a pena fosse diminuída. O Tribunal de Justiça do Espírito Santo aceitou esse pedido, mas o Ministério Público reforçou que, de acordo com a legislação, qualquer crime cometido previamente é razão para aumento de pena, como ocorreu neste caso. No STJ, o ministro relator Neve Cordeiro disse que há precedente da sexta turma que considerou a reincidência genérica e que ela deve ser, na verdade, relativa ao mesmo crime de posse para consumo próprio. Os ministros do colegiado, por unanimidade, seguiram o entendimento do relator de que a reincidência deve ser específica em casos como este.